A 12 é PTB! Olá, meu amigo e minha amiga da querida Guarulhos. Nossa cidade tem que ser exemplo nacional de qualidade de vida. Essa é a marca do PTB. Juntos somos imbatíveis. PTB É ano de mudança. O país anseia por novos ares. Não podemos aceitar serviços públicos de péssima qualidade. O PTB acredita que podemos mudar o país iniciando pelo nosso município. PTB PTB